Participe do levantamento de dados na sua unidade de conservação e aguarde a visita do cadastrador na sua casa. Receba, colabore e ajude a fazer a sua voz ter o poder da participação. As mudanças para a melhoria da sua comunidade é você quem faz. Então, você já sabe, participar é poder mais! Uma realização ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, Universidade Federal de Viçosa e Ministério do Desenvolvimento Social.